Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então está bom! Meu nome é Elza Guedes Zerbato. Para quem não me conhece, sou escritora, poetisa e este é meu canal. Eu abordo aqui temas como poesia, arte e natureza. E você curte esses temas? Se você curte, vem para cá conhecer as playlists com vários temas. E se você gostar, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe aquele joinha bem esperto. E para receber as atualizações de vídeos novos, basta só clicar no cantinho direito da tela onde tem o sininho, tá bom? Então vamos à leitura da minha mensagem? Vem comigo! Então pessoal, eu quero perguntar a vocês se vocês já passaram por alguma situação na vida em que tudo travou e nada andou para frente. Então, é para você que vai esta leitura. A fé é o melhor caminho para curar as dúvidas e incertezas em nossa vida. Quando reconhecemos nossos limites e fazemos tudo o que está ao nosso alcance, e mesmo assim nada parece surtir efeito, resta-nos somente nos entregarmos de coração e alma ao Criador. E pedimos que ele nos guie na direção mais acertada, independente de nossa vontade. Que prevaleça sim a vontade dele, pois certamente esta é a melhor opção e a solução para todos os nossos problemas. E eu quero perguntar a você que acabou de ouvir esta mensagem, se você curtiu. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, venha conhecer a playlist. Se gostar de alguma coisa, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu joinha esperto e clique no cantinho direito da tela para receber as atualizações de vídeos novos, ok? Que vocês tenham um fim de semana abençoado, com muita paz e alegria e um grande abraço no coração.